Fala minha vaqueirama, como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos falar sobre o Garenhão, o atual campeão do campeonato Portal Vaquejada no ano de 2022. O vaqueiro Delvane Almeida e o cavalo, o Garenhão do Povo, o Rei Big Doc. Rei Big Doc não descansou. Depois da vaquejada do Parque Igara, já foi direto para Camutanga, em Pernambuco. Onde próxima semana, na quarta-feira, começa a vaquejada do Parque Bezerra Marinho. E na quinta-feira eu vou estar lá fazendo conteúdo, mostrando o Rei, Pokémon, os melhores animais e vaqueiros. Então já se inscreva no canal e ative o sininho. Lá na vaquejada que está tendo essa semana, está sendo realizada a vaquejada do Parque Iaras LV. Onde o Rei Big Doc já se apresentou em duas cenas. Apresentou ontem, mas infelizmente não teve aproveitamento, perdeu no terceiro boi. Pois o boi riscou no carro e hoje botou os quatro touros no meio da faixa. Estava abrindo com força. Parecia uma porteira abrindo. E o Delvane e a Rihanna de Sela, como sempre, colocando os touros no meio da faixa. É uma grande vaquejada com mais de 100 mil reais em prêmios. O Ratinho Locutor está lá na vaquejada. Está sendo show e o Rei Big Doc já está com uma vaga garantida. Próxima semana estou lá, se Deus quiser, fazendo conteúdo com esse craque. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E galera, se vocês quiserem me ajudar, está tendo a maior premiação do Agro. Onde estou participando da divulgação como influência do Agro da Sorte. E por apenas um real e oitenta e nove, você pode ganhar um caminhão completo equipado de vaquejada, um aparelho de animais, um ego de esteira e a Miss Diego Star, que deu show com o Nego Edson no campeonato PPB, cinco motos, também você pode ganhar, e uma super moto para o maior comprador de cotas, além de sorteios semanais. Toda semana, cinco mil reais no Pix, os sorteios para quem comprou a cota. Vocês comprando pelo meu link que está na descrição e nos comentários, vai estar me ajudando muito. Então quem comprar e dizer aí, eu comprei a rifa do Agro da Sorte, eu vou dar um salve no próximo vídeo.